Bem-vindos a este vídeo informativo sobre uma condição médica que afeta muitas mulheres grávidas, o lúpus eritematoso sistêmico, ou simplesmente lúpus. Durante a gravidez, a saúde da mãe e do bebê é de extrema importância, e o lúpus pode representar desafios adicionais. No entanto, com o devido cuidado e acompanhamento médico, muitas mulheres com lúpus têm uma gravidez saudável e bem-sucedida, com seu médico com antecedência. Durante a gravidez, os medicamentos para o lúpus podem precisar ser ajustados para proteger tanto a mãe quanto o bebê. O parto deve ser planejado cuidadosamente. Muitas mulheres com lúpus podem ter partos seguros e bem-sucedidos, mas é importante que a equipe médica esteja ciente da condição. Algumas mulheres com lúpus podem necessitar de uma cesariana para reduzir o estresse sobre o corpo durante o parto. Em resumo, o lúpus em grávidas é uma condição que requer cuidados especiais, mas com o acompanhamento médico adequado e a colaboração entre a paciente e sua equipe médica, é possível ter uma gravidez saudável e um bebê saudável. Se você tem lúpus e está grávida ou planeja engravidar, lembre-se de que você não está sozinha. Procure orientação médica e siga as instruções de seus profissionais de saúde para garantir o melhor cuidado possível para você e seu bebê. Obrigado por assistir a este vídeo informativo e esperamos que tenha sido útil. Até a próxima!